Ninguém foi, ninguém foi ao meu funeral Dizem que os coveiros beberam, meteram um monte de cal Dizem que até os gães correram o corpo Cheirava mal, nem o padre nem o povo Apareceram, havia um temporal Ninguém foi e depois agora tanto faz Agora tudo acabou, agora tudo já Escreveram no grande livro, os paus não têm paz Quem deram ter lido o livro e voltar atrás Quando eu era chavão Eu queria ser mal Quando eu era um chavão Quando eu era um chavão Eu queria ser mal Quando eu era um chavão Eu fui o mau filho, fui o mau pai Fui o mau marido, fui o mau de mãe Eu fui onde eu vim, ainda vai lá que vai Ela foi com os meninos, eu não os vi mais E ainda no fim, no meu final Pensei, eles não mereceram o meu amor leal Quando eu era um chavão Eu queria ser mal Quando eu era um chavão Quando eu era um chavão Eu queria ser mal Quando eu era um chavão Mau, 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 mau Eu era um chavão Eu era um chavão Eu era um chavão Eu era um chavão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto